Então qual o valor da vida se nada me satisfaz Não jura droga, dinheiro, fama, fama Então o que faz com esse sabor do E é por isso que eu corro atrás Se tá tendo eu quero mais Se tá tendo ela quer mais Dizem que somos tão jovens Mas parece que eu tô vivo há tanto tempo Eu não quero morrer tão jovens Mas também não quero viver tanto tempo Eu já nem sei o que me importa Se nada mais me incomoda Agora tá mó soma, não é me ameaçando Hoje ela fala que eu tô bem Mas tipo assim como é que for Quer me ver quanta barba viu Mas não me viu quanta barba não Dizer que foi só de bar Pra não dizer que você é vencedor Nós é iluminado, não, não Nós se iluminou Os gols tá na vida, não sei pra te soltar Fizemos virar tanto tempo Vamos ver o dia abamaçou Tem a caminhada, não tá lá no Instagram Os amigos da quebrada, hoje é mais foco e muito funk Cabinada, vem cada volta e volta amanhã Esse pãozão do verdinho é falando Deixa a minha insana Tem os amigos tirando privado Tem os amigos tirando mó onda Tem os amigos contando trocar E tem os amigos que é amigo da onça Meu melhor amigo é Deus, o segundo melhor é o meu E tem os amigos que é amigo da onça E tem os amigos que é amigo da onça Então, qual o valor da vida se nada me satisfaz? Não jure a droga, dinheiro, vão lá pra me tratar Conheci o sabor do você, é por isso que eu corro atrás Se tá tendo, eu quero mais Se tá tendo, ela quer mais Eu sempre somos tão jovens Aparece que eu soube pra todo o tempo Eu não quero amor, é tão jovem Eu também não quero viver, eu faço um rap Então, qual o valor da vida se nada me sabe Vai, me curar, droga, dinheiro, vão lá pra me tratar Conheci o sabor do você, é por isso que eu corro atrás Se tá tendo, eu quero mais Se tá tendo, ela chama Eu sempre somos tão jovens Mas parece que eu tô vivo há tanto tempo Eu não quero morrer tão jovem Mas também não quero viver tanto tempo Tempo, 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 tempo Obrigado.